Alô galerinha do canal Aprendendo a Plantar com Zé Guedes Olha aqui para mais um vídeo para vocês Mas antes de começar gente Vou pedir a vocês que vai deixando aquele like bem maravilhoso Vá fazendo seus comentários, suas dúvidas O que eu puder responder eu vou responder No vídeo de hoje gente eu vou falar sobre A plantação da manga através do caroço É claro que você vai ter que precisar de uma faca Né? Esse vídeo de hoje vai ter que precisar de uma faca Né? Para... Estar fazendo o método que eu fiz Para plantar a manga através da semente Né? Um método mais fácil Mais rápido para a planta sair Para a planta nascer Então você vai precisar de uma faca gente Você vai pegar o caroço aqui Tá vendo aqui? Esse aqui é um caroço que manda Mas eu já adiantei para vocês aqui Eu já peguei com a faca aqui E cortei aqui Você tem que cortar gente Com o maior cuidado Não é aqui não tá? É aqui Essas partes aqui Aqui ó Você corta aqui essas partes Vai cortando Vai cortando aqui Cortando até Até você Conseguir abrir ele aqui Conseguiu abrir ó Conseguiu abrir aqui ó Aí ó Você tira O ideal é não Você tira essa pelezinha aqui também Pode tirar essa pele aqui ó Tira essa pele Tá? Aqui ó Você tem que ter cuidado Olha só Ela já tá querendo nascer aqui ó Ela já tá querendo nascer Isso dá para vocês verem aí ó Ela já tá querendo nascer aqui tá? Ele tava um tempo Só que ele demora mais para nascer gente Ele estando com essa casca aqui ó Ele demora mais para nascer aqui Até ele romper essa casca Para sair fora aqui São várias e várias linhas E desse método aqui Você tirando ele fora Aqui ó Igual eu fiz com esse aqui ó Tem o dois Tá? Igual eu fiz com esses dois aqui ó Ele nasce mais rápido Ele vai nascer mais rápido Sem nenhum problema Porque você tirou essa casca Não vai ter problema nenhum Porque você tirou essa casca Tá? Ele vai nascer bem mais rápido Né? E com bem mais força Porque Ele vai perder muita energia Rompendo essa casca Claro que isso aí Isso é coisa da natureza Já é feito para Acontecer desse jeito E ter que romper essa casca Para nascer Mas Você facilitando é melhor né? Vai nascer mais rápido Tá gente? Então você vai vir aqui Na propósito gente Deixa eu mostrar só uma coisa a vocês Que eu falei que mostrava Quando acontecesse Eu mostrava aqui Lembra daquele pé de jambro Que eu fiz enxerto? Ele não pegou tá gente? Ele não pegou Então não adianta tá mentindo né? Olha só aí Ele não pegou Tá? Ele não pegou O pé de jambro não tá morto Eu vou tentar novamente Porque é o seguinte Enxerto é o seguinte Você Se desistir Você vai Parar e não vai mais fazer Você tem que insistir Que um dia você acerta É obrigado você acertar todos né? Acertar um Erra cinco, seis Mas você vai conseguir Um dia você vai conseguir acertar Tá bom gente? Então o que você vai precisar Para essa Vou plantar aqui Eu planto gente Porque depois eu faço enxerto Eu faço enxerto Eu vendo Para as pessoas Eu dou para as pessoas Que muitas vezes me impedem né? Então ó Eu coloco aqui ó Nessa vasilha Vou afastar um pouquinho Dessa areia Vou colocar aqui ó Vou colocar esse aqui Já começou a Seria a brotação Mas você tem que ter cuidado aqui gente Aqui ó Nessas partezinhas aqui Para não cortar Eu cortei né? Eu cortei aqui ó Eu dei uns cortes aqui Mas você tem que ter cuidado Não evite de cortar Porque se você cortar Você vai Acabar prejudicando a sua O nascimento Do seu pé de frio Tá? Isso aqui também nasce na água Tá gente? Se você colocar na água Ele vai nascer Você vai colocar na água Ele vai nascer Tá? Também Igual você faz com o nascimento Com o caroço ou abacate Você coloca na água E ele nasce A manga também acontece isso Com a manga também Acontece isso Eu já fiz E vi que acontece Eu vou colocar esse aqui ó Aqui dentro Dessa vasilha Quando ele tiver Quando ele nascer Que ele tiver mais ou menos Na espessura de uma caneta Eu vou fazer o enxeto Você vem com uma camada Fina de areia Aqui por cima Cobre ele Deixa eu abrir mais Vem com uma camada Fina de areia Aqui por cima Aqui ó Não precisa ser uma vadeira Muito grande Porque depois Que você fizer o enxeto aqui Você vai ter que colocar ele no canto Que não Pegue sol Porque o enxeto não pode pegar sol Nem chuva Então você colocando Numa garrafinha pet Você vai Depois que fizer o enxeto Você vai tirar ele Do sol e da chuva E vai colocar no canto Que não mole Entendeu? Porque se fizer o enxeto E deixar molhar Claro Que ele vai Você vai perder esse enxeto Então você coloca ele aqui dentro Coloquei Você vem com uma camada De terra aqui Pra ser uma camada Muito grande Cobriu ele Fechou ele Fechou ele todo aqui Tá plantado Seu pé de manga Esperar aí Alguns dias Até ele Regar sempre Sempre regando ele E esse aqui Vou colocar Em outro Em outra vasilha Pra Fazer um Novo pé de manga Olha que o resultado aqui De um que eu fiz Começou a nascer agora Tá? Tá com uma semaninha De Nascido aqui Esse mesmo método aqui Que eu fiz Descasquei a manga Faça Nasci Nasceu, né? Tá? Então fica É um método mais fácil Mais rápido Pra você Fazer o seu pé de manga Vai nascer Mais rápido Com esse casco Ele vai nascer Claro que ele vai nascer Porque já é da natureza Já é da natureza Da planta Nascer O fruto Vim com essa casca aqui Só que se você abrir Ele e tirar Essa parte de dentro E plantar Vai ficar mais rápido Entendeu, gente? Vai ficar muito mais rápido De Da planta nascer Então, gente É isso aí Um vidinho curto Pra vocês Só pra O canal não ficar parado Tá bom? E eu vou fazer um outro vídeo, gente Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, né? Muita gente sabe o que é isso aqui Experimenta aqui no Nordeste Isso aqui é É a rama da batata, tá, gente? Rama de batata Eu vou fazer um vídeo Mostrando a vocês Como se planta A batata Tem muita gente Que sabe, claro Lógico, né? Mas tem muita gente Que não sabe Como é que se planta A batata E eu vou fazer o vídeo Vou mostrar pra vocês Então é isso aí, gente Eu vou Eu vou Ficando por aqui Tá? E pedindo a vocês Que Curtam aí Deixe seu like Você Que tá querendo se inscrever E Tá com medo de se inscrever Se inscreve, tá bom? Se inscreve Porque você vai estar me ajudando Você vai estar Fazendo meu canal crescer Faça seu comentário Deixe aí A sua dúvida Se você tiver alguma dúvida Que eu Que eu Puder responder Vou te responder Tá bom, gente? Um abração pra todos Todos os inscritos Eu agradeço muito A vocês Porque se não fosse Por vocês Meu canal Eu quero Que meu canal A cada dia cresça Primeiramente Deus Segundo vocês Que são meus inscritos E eu agradeço muito Tá bom, gente? Então é isso aí Um abração pra todos Fiquem todos Fiquem todos na paz De Deus Porque sem Deus A gente não é nada Né, gente? Valeu Abração pra vocês Muito amor Esse ano Que entrou aí Né? Muita saúde Muita prosperidade Pra todos nós Né? E que a gente possa Viver um 2019 Cheio de paz E de luz Abração, gente Fui Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde